E aí galera, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a afinar o violão com ou sem aplicativo, beleza? Vou ensinar vocês a afinar primeiramente sem o aplicativo. Sem o aplicativo, vocês vão afinar só pra tocar sozinho. Vocês vão ter que tocar em casa, quando vocês quiserem tocar em casa, tocar sozinho, vai ficar afinado pra vocês tocar sozinho. Se vocês quiserem tocar com outro instrumento, aí vocês vão ter que afinar ou no aplicativo ou com o apoio do instrumento, beleza? Primeiro eu vou ensinar vocês pra afinar de ouvido, que é esse que, por exemplo, eu não tenho aplicativo e quero afinar meu violão. Como é que eu faço? Vou ensinar vocês. É o seguinte, vocês vão começar afinando pela última corda, que é essa mais grossa aqui, beleza? As cordas são assim, Mi, Si, Sol, Ré, Lá e Mi, beleza? E a gente sempre começa a apontar de baixo pra cima. Mas quando vocês começarem a afinar, vocês têm que começar a afinar de cima pra baixo, beleza? Vamos começar por esse Mi aqui mais grave. Se vocês vão afinando ele, pode notar que ele tá com um som bem chocho. Aí quando você vai afinando, já ficou com um som bom. Esse som aqui já dá pra começar a afinar as outras. Então, vocês estão vendo que tem a 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. A quinta casa, vocês seguram ela e a corda de baixo tem que ficar com o mesmo som. Tá bom? Vocês vão apertar aqui em cima. E a corda de baixo tem que ficar com o mesmo som. Ó, pode notar que ela já tá com o mesmo som. Vocês só vão regulando pra ficar a mesma coisa. Beleza? Aí a próxima corda, a mesma coisa. Vocês apertam aqui. Ó, tá errado. Tem que apertar mais essa daqui. Mais um pouco. Beleza? Ó, certinho. Só regulo pra ficar bem afinadinho. Como se você estivesse tocando uma corda só. Beleza? Aí chegando agora na... Na... Quarta corda, né? Na terceira corda, né? Que conto de baixo pra cima. Uma, duas, três. Vamos afinar agora essa terceira. Vamos ver como é que tá aqui? Olha a diferença. Vamos pegar aqui. Até mais. Cuidado de ficar com a cara muito perto que pode arrebentar aí no... E aí? Vocês tem que bater a corda aqui, ó. Tem que bater as duas juntas. Ela tem que sair só um som, ó. Beleza? Aí pra afinar a segunda corda, vocês vão ter que voltar uma casinha aqui, ó. Note que todas as cordas, vocês vão afinar aqui. Mas pra afinar a segunda, vocês vão ter que voltar uma casa aqui, ó. Beleza? Vamos ver. Olha a diferença. Notem que passou, ó. Essa aqui tá mais aguda, então a gente vai ter que voltar um pouquinho. Beleza? Ó. Bateu ali, ficou igual. Fechou. Agora pra afinar a última, a gente volta pra quinta casa. Olha a diferença. Vai puxar aqui. Ó, notem que ela tá na segunda casa ainda. A gente tem que puxar ela até ela chegar aqui. Ó, passou. Voltar um pouquinho. Beleza? Vamos ver como é que ficou? Agora vocês passam conferindo novamente. Pra ver se não alterou nenhuma corda. Vamos lá? Ó. Ó. Ó, deu uma mudadinha. Vamos acertar ela. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. que eu uso que é o A Thunder aí nesse aplicativo quando você tiver afinando ele vai mostrar letras algumas vezes para vocês aí para você saber qual é a letra que vai corresponder à afinação bom a Mi vai corresponder a letra E por exemplo você vai tá afinando aqui essa cordinha vai aparecer a letra E é o Mi beleza você sabe que é o Mi é quando vocês forem afinar essa segunda aqui que é o Si vai aparecer a letra B beleza letra B primeira letra E segunda letra B e quando vocês forem afinar o Sol vai aparecer a letra G beleza primeira letra E segunda letra B terceira letra G a quarta vai vai ser o D letra D a quinta vai ser a letra A quinta vai ser a letra A e essa última aqui vai ser a letra E porque é o Mi também então quando vocês forem afinar lembrando mais uma vez a grave de cima e a fininha de baixo letra E a segunda corda letra B terceira corda letra G quarta corda letra D quinta corda corda letra A sexta corda letra E beleza quando você estiver afinando lá é peguem agora no caderninho anota isso daí quando você estiver afinando é só vocês acompanhar essas letras aí que vocês vão conseguir a não ser que vocês usem daí esse é o primeiro aplicativo que eu conselho para vocês esse aplicativo ele mostra as notas já tá escrito lá Mi Sol beleza aí no segundo caso vocês prefiram usar ele e dele vai aparecer essas letras Beleza então é isso espero que vocês tenham gostado é deixa o like comentem e compartilhem alguma dúvida deixe no comentário e até o próximo vídeo